Fala galera, Guilherme Trindade chegando aqui, mais um RTF pra vocês, com as perguntas que vocês nos mandam nos comentários dos vídeos. Bora lá pra uma pergunta então? Aqui no RTF Responde 34, como se tornar um lutador profissional? Quanto tempo leva? O Rafael Franco, tenho 22 anos, ainda posso ser um profissional antes dos 30? O poder, poder você pode, sem sombra de dúvida. Mas o que eu preciso ter de referência é quanto tempo você já treina, já treinou alguma coisa, nunca treinou nada. Mas sim, você pode, sem sombra de dúvida, se tornar um atleta profissional, começando hoje, entrando numa academia hoje, se inscrevendo hoje. Você tem 22, até os 30, você tem 8 anos de tempo, é bastante tempo. Você pode fazer um ano só de treino tranquilo, depois entrar em lutas amadoras, fazer um ano de lutas amadoras em diversas modalidades, seja boxe, muay thai, jiu-jitsu, você vai conseguir ter bagagem e aí dentro de 3 a 4 anos, você pode estar aí tranquilamente adentrando, caso seja o foco, o MMA profissional. E caso seja o boxe profissional, você tem bastante tempo pra você entrar e fazer modalidade. Se você vai ser um grande lutador ou não, aí já não posso te dizer mais nada. Mas sim, você pode lutar profissionalmente, sem sombra de dúvida. Não deixe que outras pessoas te digam que você pode ou não fazer. Muita gente consegue coisas surpreendentes num período de tempo muito pequeno. O Cigano foi um atleta que quando começou a lutar, dentro de 3 anos ele estava no UFC. Ele começou a treinar, a lutar, a competir e muito rapidamente ele foi galgando seu espaço até chegar no UFC. Então ele fez literalmente uma escada, não foi uma subida, um caminho simplesmente. Ele deu alguns pulos muito altos. Ele chegou bem rapidamente após adentrar. Talvez também pelo peso que ele luta, a categoria peso pesado. Tem poucos brasileiros nessa categoria. O brasileiro tem uma estrutura mediana. Não é muito comum você encontrar brasileiros de grande porte físico. Então, obviamente tem menos adversário. Pra ele se tornar o número 1 do Brasil, acabou sendo ligeiramente mais rápido. Não estou dizendo que é mais fácil, de forma alguma. Mas se você for comparar com a categoria 70kg, você dá um peito e você encontra, levanta 3, 4, 70kg. Só nessa quadra. Só nessa quadra você vai achar uns 3, 4 competidores. Se for aqui na minha cidade, você vai achar uns 50 disponíveis pra lutar na categoria 70kg. E assim, imagina no Brasil. Então, a proporção de atletas na categoria 70kg pra 120, acaba se tornando muito diferente. Se você for um cara de bastante peso, óbvio, o trajeto não quer dizer que seja mais fácil. Mas pode ser que seja um pouquinho mais rápido pra você conseguir. Mas, não deixe que ninguém diga se você é ou não capaz, a não ser você mesmo. Você pode até mesmo quebrar a sua incapacidade, superar as suas dificuldades e conseguir ser um atleta profissional ou não. Se isso realmente é a sua vontade. E lembrando, você tem que estar disposto a pagar o custo disso. Quando eu falo custo, eu não falo simplesmente de dinheiro. Eu vou, sei lá, pagar a mensalidade. Eu digo, não sair pras suas festinhas, pra baladinha, não ingerir bebidas alcoólicas, seguir uma dieta rigorosa, tentar dormir direito, trabalhar, não ganhar dinheiro, ralar, suar, tomar muita porrada na cara, ir lá. Então, você tem que abrir mão de algumas coisas. Vai muito da sua disposição. E não se você é capaz ou não. Na verdade, até é, né? Não pela sua idade, né? Mas, enfim, seja a tua capacidade de se dispor a algumas coisas, né? Abrir mão de algumas coisas, tá? Mas, sim, quanto à sua idade, é possível. Se em 22 anos, você ainda é um cara bem novo. Não tanto quanto eu, né? Agora eu tenho a 33, não aparenta, né? Olha só. Aqui no vídeo, por que canhotos tem vantagem? O Marcel Fernandes. Ele fez aqui uma observação interessante. Ele falou o seguinte, cirúrgico, só complementando que um lutador profissional sabe que vai lutar com o canhoto e fica, em média, dois meses antes fazendo sparring apenas com colegas canhotos. Sim, de fato, Marcel. Na maioria das vezes, um atleta profissional, isso na maioria em alto nível, infelizmente, nas lutas mais undergrounds, muitas vezes acontece que você conhecer o seu adversário na hora que você vai lutar. Mas, enfim, vamos botar aqui, assim, um atleta aí de 10, 15 anos de carreira profissional e em torno aí de 5 a 10 anos de carreira amadora, ou, enfim, vamos botar até um atleta mesmo. Apenas 10 anos de luta. De fato, ele tenta aumentar o máximo possível treinar com atletas canhotos dentro da sua academia e até mesmo academias parceiras. Vamos botar o seguinte, um atleta X aqui da academia, ele vai lutar e ele vai enfrentar um canhoto. Então, aqui na academia só tem eu de canhoto. Então, eu vou fazer o máximo possível de sparring com ele. E vou procurar alguns conhecidos meus que têm um atleta canhoto para colocar e lutar, para agregar ao jogo dele. Mas a gente deve lembrar que o canhoto começa desde o início da vida dele como atleta ou como simplesmente treinando, treinando, acostumado a treinar com os destros. Porque ele quase 100% do treino dele é com destros. Então, dois meses de treino, sim, vão dar uma ajuda significativa para ele ter mais know-how, está mais acostumado, mais preparado para enfrentar o canhoto. Porém, esses dois meses, em momento algum, vai apagar os 10 anos de treino diário dele. Onde, querendo ou não, os vícios de 10 anos dele treinando com destros, treinando 90% do treino dele com destros. Vai ajudar, sim, vai dar muito chão para ele, vai. Mas dificilmente, quase impossível, vai sobrepor ao período de 10 anos, seja lá o tempo que for, que ele já treinou. Afinal, por mais que ele treine por dois meses por essa luta, ele já teve uma vida inteira treinando continuamente com destros. 90% com destros, se não 100%. Mais uma vez da série Saco de Pancada, né? Que quase não tem pergunta de Saco de Pancada. A Sandrinha Mar, eu tenho 1,73m. Posso comprar um saco de 1,20m? Lógico, pode sim. Vamos para a próxima? Então, Sandra, sim, você pode comprar um saco de 1,20m. O tamanho do saco não é referente ao seu tamanho, nem à sua estatura. E sim, ao que você quer treinar. Se você quer treinar boxe, apenas boxe, pode usar sacos até de 70cm. Bem pequenos. Dependendo muito do peso, região que você quer trabalhar. Saco de 70cm, 1m, 1,20m. 1,20m você consegue trabalhar uma gama um pouco maior, sendo que você vai treinar apenas boxe. Se você quer treinar Muay Thai, você tem que treinar pelo menos com um saco de 1,70m. E senão você não vai conseguir diferir os low kicks, os chutes baixos. A não ser que você queira treinar com chutes, porém, treinando apenas os chutes na linha de cintura e cabeça. E você pode, sim, usar um saco de 1,20m. Vai muito do que você quer treinar. Mas sim, você pode comprar um saco de 1,20m, caso você queira treinar apenas boxe ou com chutes a partir da linha de cintura. Beleza, galera? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez, deixe seu like aqui, inscreva-se no canal e manda as perguntas pra nós. Se você ainda me segue lá em arroba trindadeoficial com dois Fs. Hoje eu vou ficando por aqui, opa, quase que eu me esqueci. Ficando aqui ao lado também, vídeos muito interessantes que vocês devem clicar e assistir. Bora lá!